O que você mais gosta de fazer? Você tá ligado no famoso lançamento Sério? Mostra um pouco pra gente Você passa a mão na cabeça, tá ligado? Não, jogou passinho, mas na hora que você caiu aqui, ó, toma Meninas do charity Meninas do tic-tac Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Pra começar essa brincadeira Você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai Senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho Senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai Senta com a bunda e trava Cava, 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 cava Cypacabondia implied DJ Olévê Corra. Moleque é brabo, bá brabo de Cuiabá tem que respeitar e speed DJ Balikin Muniz do Vestikandran do Andalão Very good! O que você mais gosta de fazer? Você tá ligado, famoso lançado, sã. Sério? Mostra um pouco pra gente. Você passa a mão na cabeça, tá ligado? Não, eu vou passar assim, mas na hora que você caiu aqui, ó, toma. Meninas do charity, meninas do tiktok, Kelly Piquet! Trava na pose, chama-nos um, dá um close, 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 trava na pose, chama-nos um, dá um close. Vai começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Mul no joelhinho, vai, senta com a bomba de trava Mul no joelhinho, caralho, senta com a bomba de trava Mul no joelhinho, vai, senta com a bomba de trava Tchau, tchau, tchau Amém.